E aí Ele está com vento Subi atrás também E aí, não te posto Eu vou deixar atrás então Vou deixar atrás Tá literalmente na frente, tudo pro lado de Mora's Peak O bico dele está pra solto Desce vela então Ih, bandeira grau 5 Matei um Peguei a bala de pai sem querer I bag one, I bag one Caô, matei outro também Continua pressando no canhão, gente Uhum Vamos sem furo, tá Puta, craque Eu falo realmente Matei um Tem Hitmark Tô dando por embaixo já Vai de corde, Gnat Tá, eu tinha um shot lá Tão me levando já Hummm, tirei o trás Boa, boa Não Desce e meio Desce e meio Desce e meio e bota no vento Eles estão na beirada, tá A gente está acompanhando Aí é foda Tinha que ter visto isso antes mano Sobe e meio Sobe e meio e sobe frente Vou ter que dar o beat A gente não Acho que não vão virar tempo não Acho que não vai dar de boa Acho que eles vão passar entre as pedras Desce e vila e bota no vento É, tu quer pegar lá do outro lado né Parece que ele deu um arpão ali Deu uma viradinha estranha Um arpão pra esquerda? É, ele deu um arpão pra esquerda Dura pra âncora Tá vindo de bico É, ele vai ter que vir de bico Deitar fora Tem a pedra pra esquerda dele Provavelmente ele vai tentar pegar arpão ali Pra virar já É, ele vai tentar dar um arpão pra esquerda Eu vou deixar parado Só dar bala, tá ligado Tá certo Fica um coto Vai de boa de jag, nerd Tá Um arp e eu vou pegar Tá ligado Tem dois lá com chapéus do Insight do Bill of Pirates, tá? Agora faremos uma pausa breve para explicar o que é esse chapéu que o Shamrock fala Este chapéu é um item bastante raro Dado a jogadores que fizeram algo relacionado ao Sea of Thieves Seja um cosplay, um clipe de jogo ou qualquer coisa E postaram em alguma rede social como Twitter com a tag Be More Pirate A equipe do Sea of Thieves fica sempre de olho e dá este chapéu para quem acha um ser merecedor Em resumo, é bem raro Muito raro Extremamente raro Tá Tá Cês tão acertando, mano? Sim Só sem paninha aqui Dá plunder no bico Plunder no bico Change shot Change shot Change shot Não peguei frente, caralho Erro sim Erro Erro feio Erro feio Erro rude Matei um lá Cuidado com o Matei outro Persegui boa Tô dormindo Mas tá safe aqui em baixo Dá bala Aí Mais de trás dá um também Safe Só dá bala em baixo Quem fez barulho de espada? Fui eu Olha em baixo gente Quer que dá umas blunder lá pra virar? Não, precisa não Pode deixar que eu passei Matei um Ah, um não me dou Meu Deus Matei o canhão Só tá canhão ativo Vou lá Tomo Gasta todas as balas em baixo aí gente Aí pula Vai perder algo Pula o Targas e o Gnard Que lindo Deixa o Mark lá Vou pular, tá? Vai, 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 vai Subi em conjunto, tá? Você tá aqui na escada Esperando Ai, eu passei um pouquinho, cara Seguindo Aqui E vai afundando? Lunar vem também, Lunar vem também Matei um, matei um Eu tô te carregando Ah, nossa eu buguei caindo Afundou, caralho Foi, foi, foi Tava te carregando Nice cheat Nossa, a gente inventa cada coisa Tava te carregando Tava te carregando Tava te carregando